O dança de salão não é coisa de jovem nem de velho, é coisa de gente feliz. Eu não consigo viver sem dançar mais. A dança me faz me sentir muito vivo. Não tem mais essa questão de você dançar mal, você dançar bem. Qualquer um pode aprender. Eu cheguei aqui como aluna, fiquei muito interessada pelo ambiente, pela mistura de gente. O barato da dança de salão é esse quesito social que ela tem. Você acaba conhecendo bastante pessoas, você faz amizades. E é uma amizade que acontece sem você saber o que a pessoa faz, sem saber se a pessoa é casada, se tem filho. A gente sai daqui, a gente vai para o bar, é um lugar para fazer amigos com certeza. Rola paquera? Rola em todo lugar, mas é muito mais excreto, é muito mais educado. Eu não preciso estar com alguém, eu não preciso estar com uma amiga, porque eu sei que eu vou encontrar algumas pessoas que eu conheço. Você encontra amores na dança de salão, como foi o meu caso. Eu comecei dançando e a minha namorada dançava. A dança de salão tem isso, o cavaleiro conduz, a dama é conduzida. Mas eu acho que hoje já não precisa ser tão assim. Quem manda na dança de salão são os homens, né? A gente que conduz. A mulher pode sim improvisar e o homem tem que começar a aceitar isso. É complicado você querer conduzir e ela resistir. Acho que a dança de salão é uma dança de troca. O cavaleiro propõe e eu devolvo uma coisa para ele, ele propõe outra coisa, eu devolvo outra coisa. Ele fazendo com que a dama dança, eu acho que flui mais e é mais confortável para ela, para ele. E você não fica mais só. Eu acho que eu estou mais introvertida hoje, a gente tem mais facilidade de falar para as pessoas. Eu sou mais sensível depois da dança de salão. Eu só sei que eu não quero parar de dançar nunca mais na minha vida.